Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes. E é o seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a pegarem esse cajado aí, tá? E também esse capacete aí, esse capuz, essa touca aí com essas duas caras aí, bem bonita por sinal. E o cajado, muitas pessoas me perguntaram lá no meu vídeo de resetar pontos, como que eu consegui esse cajado. Então tá aqui o vídeo pra vocês, de passo a passo, como é que pega ele, tá? Eu estou aqui no salão de debates aqui da escola de magos, tá bom? Se você não sabe como é que chega aqui nessa localização, convido vocês a assistir o vídeo de resetar pontos, que lá eu ensino passo a passo como é que vocês chegam aqui, tá? Ela fica aqui, a escola de magos fica aqui nessa parte do mapa, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso tutorial aqui pra pegar o cajado e também o capuz ou capacete ou a touca, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai pegar vai ser o cajado, tá galera? Então vamos lá, seguir os caminhos. Lembrando que eu vou evitar o máximo de combate possível, tá? Pro vídeo ficar um pouco dinâmico, mas eu tenho alguns que eu vou ter que fazer e é obrigatório, beleza? O que acontece? No final do vídeo eu faço a comparação entre esse cajado e o de meteorito, tá bom? E o cajado de meteorito que é também um dos melhores que temos aqui. Eu vou evitar as brigas que der pra evitar, que nem eu já falei, e assim não dá e eu vou ter que fazer. Que nem aqui ó, esse aqui é meio chato, mas dá pra evitar. Vou tomar um salve aqui, mas dá pra evitar. Deixa eu pular aqui, já enchei minha sangue. Aqui na frente vai ter um que é o que eu vou ter que fazer, tá? Deixa eu só mudar aqui. Eu vou ter que fazer, não tem jeito. Deixa eu pegar esse aqui. Vou pegar aquele outro ali. Ixi, não derrubei. Aquele ali é o mais chato que tem, meu. Já era, foi. Beleza, galera. Derrubou isso aqui. Se tiver vazando um latido de cachorro, me desculpa, mas é que já tem um cachorro latindo aqui perto. Então, viemos pra cá. Tudo bem? Tudo certinho? Deixa eu pegar minhas rapidão aqui, tá? As minhas runas que eu acabei deixando pra trás aqui, ó. 27 mil runas não é de deixar pra trás, né? E aqui vocês vão subir aqui. Beleza? É... Se ocorrer algum corte no vídeo é porque eu precisei olhar o caminho. Porque é bem... Não é bem complicado, mas às vezes confunde, tá? Então eu precisei olhar o caminho se ocorrer algum corte no vídeo, tá? Então vamos lá. Aqui é uma parte chata que tem. Beleza? Aqui vocês tem que acertar os bichinhos aí, mano. E eles são meio chatinhos. São meio... Meio perrenguento. Esse espiriquito. Deixa eu encher um pouco a minha... Esse aqui. Pegar aquele lá de cima. Ver se chega. Chega. Aqui. Beleza. Agora vamos acertar esse cabeça de flor aí. Vocês vão ver que esse cajado aqui, ele é bem interessante. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que ele é interessante. No finalzinho do vídeo, tá? Vamos lá derrubar esses aqui. Já era. Foi embora. Derrubou, galera. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na direita. Beleza? Vem aqui na direita. E aí, vocês vão pular aqui, ó. Pulou aqui. Tá? Agora vocês vão pular aqui. Tá? Vão pular aqui. Aqui tem um cara chato. Eu vou acertar ele, tá? Só pra ele não me encher as paciências depois. Mas não é obrigatório porque não é esse caminho que a gente vai fazer. Tá? Tem uns aqui que é bem chatinho. Então eu já vou acertar eles. Acertou, galera. Agora nós vamos pular aqui, ó. Nós vamos pular aqui. Aqui agora é o seguinte. Nós vamos vir pra cá. E aqui vai ter alguns inimigos aqui também, tá? Aqui a gente tem que esperar eles meio que se aproximarem, né? Pra gente poder... A magia poder chegar até ele. Ó, já foi esse aqui. Aqui tá vindo... Aqui vem outro também, tá? Desse lado aqui. Ó, aquele ali tá vindo mais um aqui. O capacete tão grande que não deixa nem ver, né? A coisa direita. Mas enfim. Já era, já foi. Matou os dois, né, galera? Vocês vão cair aqui, tá? Vocês vão pular aqui. Beleza? E aqui vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu só ver aqui que você quer ler. Você tem? Legal. Vocês vão pular aqui, ó. Aqui vão com muito cuidado, tá, galera? Porque se vocês caírem aqui, já era, mano. É bem... Bem complicadinho. Vocês vão ter que vir aqui, tá? Vocês vão vir aqui. Ó, aqui. Beleza? E agora vocês têm que pular nesse aqui de baixo. Tem que pular aqui nesse aqui de baixo aqui, ó. Beleza. Agora aqui, galera, é o seguinte. Aqui, onde eu estou aqui do meu lado esquerdo aqui, ó. Vai ter... Nesse corpo aqui vai estar a chave. Porque o cajado fica num baú. Então a gente veio aqui pra pegar a chave. Beleza? Então, aqui nós já vamos pegar a chave do cajado. Então eu já vou acertar aquele carinha ali. Beleza. Já acertei. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pular aqui. Tá? Pulou aqui. Vocês vão acertar esse aqui. Esse aqui é chatinho, tá? Beleza. Aí aqui, galera, vocês vão fazer o seguinte. Viu que eu matei o cara aqui, certo? Vocês vão vir pra cá. Vão pegar a direita aqui. E aqui vai ter um... Outro carinha chatinho aqui. Vocês vão só acertar ele aqui. Morri. Errei. Já voltei aqui, rapaziada. No mesmo lugar que eu morri. Então vambora. Continuar o tutorialzinho aqui, tá? Pra vocês verem aí como que pega o cajado de início. E depois nós vamos pegar o capacete. Beleza? Então, já foi embora. Nossa, morri de vacilo mesmo. Cara, é meio fraco. Aqui, galera, na minha frente aqui, ó. Tem um baú, né? Vai ter um baú. E aqui, vocês vão pegar o cajado. Através daquela chave que a gente pegou ali atrás, tá? Então aqui, tem um baúzinho na minha frente. Vai ter um baú. E vocês vão pegar o cajado. Que é aqui na minha frente aqui, tá? Depois que eu pegar o capacete, eu falo um pouco mais sobre o cajado. E falo um pouco mais também do capacete, tá? Então vamos agora pro capacete. O capacete, vocês vão vir reto aqui. Ou capuz, ou a touca, tá, galera? Eu sei que a pessoa fala. Mas não é capacete que fala. Enfim, né? Vocês vão vir aqui, tá? Aqui vai ter mais um. Pra vocês acertarem as contas, né? Com esses magos. Já era, rapaziada. Matou ele. Deixa eu ver aqui que é esse aqui. Eu não sei o que é esse aqui, não. Cristal estilhaçado. Beleza. E o capacete, ou o capuz, ou a touca, sei lá, vai tá aqui, ó. Vocês vão fazer isso aqui, tá? E vocês vão... Pera aí. Na verdade tá... É isso mesmo. É, eu acertei ele aqui, tá bom? E o capacete vai tá aqui, ó. Vocês vão vir pra cá. Vocês vão vir na direita. E aqui vai ter um bichinho, tá? Vai ter um bichinhozinho aqui. Aí é só vocês acertarem o bichinho, derrubarem o bichinho, que vocês vão pegar aí o capuz aí, o capacete, ou a touca. Tá bom, rapaziada? Então é assim que vocês pegam o cajado e o capacete. Rapaziada, rapidão aqui, meus parceiros, que eu esqueci de comentar com vocês no vídeo o seguinte. Que pra vocês poderem utilizar esse cajado, vocês precisam ter inteligência 52, tá? Então, ou seja, eu acabo não comentando isso no vídeo, mas precisa de inteligência 52 e força 10, beleza? Na primeira vez que eu peguei esse cajado, eu não consegui utilizar ele, porque eu não tinha tudo isso de inteligência. Então, se você não tiver inteligência 52, infelizmente, você também não vai conseguir utilizar o cajado aqui. Tá bom, então? Só esse aqui que eu tenho pra passar pra vocês, que eu esqueci de falar no vídeo. Valeu. Vamos lá, atributos, galera. O cajado que a gente pega, que é esse verdinho, ele é inferior ao cajado meteorito, como vocês podem ver aí. O meteorito dá 39 de físico, tá? E bônus D, 238. E ali, do outro lado, vocês podem ver que é físico 28, mágico 17, fogo 17, relâmpago, enfim. Vocês podem dar uma olhada aí que ele é bem forte. Esse aqui, o cajado de pedrilhante de azul, que foi o que a gente pegou agora, ele é bem inferior. Vocês podem ver aqui, ele é 24 de físico, aqui já é 39. O bônus desse cajado é de 157 ao invés de 238. Tá vendo, ó? E o físico também ali é tudo inferior, ó. 25, cerca mais ou menos de 2 a 3 pontos a menos. O que que esse cajado tem de interessante? A velocidade. Ele dá golpe muito rápido, tá, rapaziada? Ele vai muito rápido, beleza? Vocês podem ver que o jeito que ele lança o feitiço, né? É bem mais rápido do que os outros cajados, ó. Vamos lá, ele é bem mais veloz, ó. Você vai indo... Agora, deixa eu pegar o outro pra vocês verem, tá? Vou pegar o outro que é o meteorito. O meteorito, ele já é mais... Ele é mais lento do que o coisa, pra soltar os feitiços, tá? Ele demora mais pra soltar os feitiços. É... Agora, o capacete, rapaziada. O capacete, ele é... Ele é melhor, tá? Do que o nosso capuz de sábio. E ele é melhor também do que o nosso capuz de astrólogo. Em quesito de físico, esmagadores, cortantes e perfurantes. E também, ele é... Ele é melhor, né? Em cima de robustez. O que você tá vendo em vermelho é o capuz do sábio, né? Que ele é inferior. Então, o nosso de duas caras aqui, ele é melhor, né? Em robustez e equilíbrio também, o nosso é melhor. Esse aqui já é melhor pra mágico, já é melhor pra relâmpago, já é melhor pra sagrado. Então, esse aqui já não é tão assim. Você pode ver que o mágico desse aqui é 4.4. Esse aqui é 4.8. O ígneu é a mesma coisa. Os dois é 4.5. Esse aqui, o relâmpago é 3.4. Esse aqui é 4.6. Então, ou seja, mais de um ponto aí de diferença. Esse aqui, esse sagrado é 3.8, né? E esse aqui é 4.8. Então, ou seja, um ponto cravado de diferença, né? Esse aqui, o foco dele é 31, vitalidade 33. Esse aqui é 10 e 10. O foco dele é 10 e a vitalidade é 10. Então, esse aqui nos dá mais vitalidade, tá? Então, se vocês quiserem aí, só pro caráter de T mesmo, ou se a sua build é mais focada em físico, essas coisas, esse capacete é legal. Agora, focado pra mágico, né? Pra mágico não, pra mago, eu acho que não é tão assim não, né? Por conta desses atributos deles aí. Beleza? Mas aí vai de cada um. Meu papel aqui é informá-los e passar a localização desse setzinho aqui da escola do mago. E eu acabei de apresentar pra vocês como é que pega o capuz e o cajado. Tá bom, galera? Então, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tamo junto é nóis. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado aí por todo mundo que tá chegando no canal. Se você é novo e não é inscrito, se inscreva por não perder tudo isso. Se gostou, se inscreva aqui, like pra ajudar. Valeu, rapaziada. Até uma próxima aí. Tamo junto é nóis. Fui.